Salve, salve galerinha, estamos chegando aqui, vamos ver o que tem. Plush World aqui, não tem nada de bom. A de 5, também está meio imprensado, aí vai os pila para tirar, tem que estar mais livre aqui para sair. Aqui tem um celular, umas coisas, ai, o iPhone 11 ali, ó. Aqui para variar, né, não saem essas bolinhas, a gente enche o bolinho. Aqui, tem um lagartinho que está no canto, mas a garra não vai até ali. Não tem mais nada, tem uns buracão aqui, quem sabe tinha umas coisas boas aqui. Olha aqui, dá para enxergar um monstro lá. E aqui desse lado, também tem aquele urso grandão ali. Não tem muita coisa, não enchei muito assim, não tem muita. Lá em cima tem dois bem de grandão lá. Vamos ver como que está aqui, agarra, tomar que esteja bom. Isso aqui eu tomei um ferro nela já. Estragou, já esti que vocês virem isso. Não vai chegar no gatinho, né. Não vai chegar no gatinho. Vamos nesse lado grandão aqui, ver se ele dá uma mexida nele. É, capaz de vir. Faz de vir arrastando. Este aqui, este aqui é grandão pelo menos. Não tem nada pessoal de bom, na verdade. Só um monstro lá, mas ó. Parece os óhinhos, está tudo imprensado. Aquele cachorrinho lá, sei lá, se é um cachorrinho lá, também é bonitinho. Tinha que tirar aquele negócio da boca dele, nada a ver. Nada a ver colocar aquelas coisas na boca do cachorrinho. É, está dando umas erguidinhas. Mas este aqui é grande. Uma pelúcia grande pelo menos. Normal, este aqui não tem mais nada assim, ainda tão especial, galera. Tem este colorido, que eu acho que é um macaco pelo rabo, ó. Acho que é um rabo, olha ver. Ó, aqui tem um de... Na próxima agora aqui, qual risco? Ele é bem grandão este aqui. Tentar jogar mais pela cabeça dele lá, para ver se... Se dá um encaixe melhor. Ou aqui. Deixa eu ver. Olha lá, deu um encaixe melhor. Pelo menos deu, tirou do buraco lá. Tomara que eu consiga jogar ele aqui para baixo, ó. Consiga puxar ele um pouquinho. Vê se eu virar a garra de volta, que nem antes ali. Vai. Ó, esse é grandão, galerinha. E esse é, pelo menos, é a tapizeira. Se vai vir, eu não sei, mas... Já bem no meio do pescoço dele aqui. Já vê se vai vir. Opa. Só não pode jogar lá no buraco, ó. Daí eu me quebrei. Tá trazendo, galerinha. Tentar jogar agora aqui pela bunda dele mesmo. Tomara que ele dê uma erguidinha e joga ele para dentro aqui. Ah, jogou para trás. Dá para ter jogado para cá. Jogou o contrário. Vamos jogar na cabeça dele de volta, olha lá. É uma peluça bem grande essa aqui. Tentar de volta aqui, olha. Deve estar quase dando a trava, né? Vou tentar nesses outros lá atrás. Tentar esse. Tá quase dando a trava, né? Não, não vai sair, galerinha. Não, não consigo mexer. E aí, tiazinha. Tá bom, tranquilo? Não, não vai vir lá. Tudo imprensado. Tem que tentar derrubar aqui antes que... Tem que tentar derrubar aqui antes que eu desistir, olha. Tem que tentar derrubar aqui antes que eu desistir. Não, não joga ele para dentro, galerinha. Olha aí, olha. Só no pescoço agora para jogar. Agora é para jogar. Nossa. Agora é para jogar. E não travou, galerinha. Tem que tentar derrubar aqui. Não travou. Pena que não chega. Eu não consigo fazer chegar lá no gato, olha. No cachorrinho. Vou nesse colorido aqui, não sei o que é. É um macaco, sei lá o que é isso aqui. Mas não travou, galerinha. Olha um xoxo ali também. O xoxo é um monstro. Galerinha, estragou o xoxico de volta. Não, voltou. Meio. Achei que tinha estragado o xoxico de volta. Última jogadinha, galerinha. Você dá aqui. Não travou. Vamos ver aqui. Não travou, galerinha. Aqui, olha. É, galerinha. Não está fácil. Não está fácil. Só dou coragem. Só dou coragem. Valeu, galerinha. Valeu, 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 valeu. Estou acertando aqui. Estou acertando. Valeu, valeu, valeu.